Lava de inglesa Lugar sagrado, na juventude Recordação, niljitzá Num sonho de vida, mais fácil pra nós todos Cava de inglesa, praia de infância Lugar sagrado, na juventude Recordação, niljitzá Num sonho de vida, mais fácil pra nós todos Um lisa, riba, cambotta Era um prazer todo o manhã Era uma comida espiritual Mas sabe, com que a chuva de sol Um lisa, riba, cambotta Era um prazer todo o manhã Era uma comida espiritual Mas sabe, com que a chuva de sol Menino jitzá, tem brinca, sabe, roda, roda Naquele tempo, ele ficou secado Era na moda, correr atrás bola Acho que eu tinha bicicleta Que eu tinha sapato, nem tinha mais competas Vive um vida, tudo na meio Pobreza, turma e amor dos dois Sonhar, tudo com que essa Fiz mergê jitzá Te ata, tudo, sinal que tu era Mover, não Pobreza, lugar onde vim Me prender nadar Brinca cheio na mar Espaça, sá, pra dançar Recordação, juventude Lugar, cheio de segura Pobreza, poeira Pinto, sô, prazer Nós se lhe tratou Que é pra não sentir Se goste, namorada Era ali Tudo, ninta, prender nadar Tudo, ninta, prender nadar Tudo, ninta, prender nadar Peixe, podia Vra, bons, marinha Não, tá, fica Nós se lhe tratou Que é pra não sentir Se goste, namorada Era ali Tudo, ninta, prender nadar Tudo, ninta, prender nadar Tudo, ninta, prender nadar Bom, j'me ringer Ongliza Iba Tambota Era Bom prazer Tudo, lomagna Era Bom comida Espirituais Masa Conte a juro Pagisor Ongliza Viva 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 Camota Era Bom prazer Tudo, lomagna Era Bom comida Espirituais Masa Conquete a juro Pagisor Quando Tá passando Na boa, e conto eu Assim triste Um tá a parar Tá a lembrar Que és melodia De onde és mal Quando um tá a passar Na boa, e conto eu Assim triste Um tá a parar Tá a lembrar Que és melodia De onde és mal Um vida Viva Da morta Era Um prazer No manhã Era Um vida Espiritual Masa Do que a jour Pagésor Um vida Viva Que a morta Era No que tu Pagésor